O presidente da SIC de Caxias do Sul, Milton Corlatti, está recebendo o prêmio FebraMec Meio Ambiente aqui. O que tu dirias que é a importância desse prêmio para o setor? Bom, eu acredito que as nossas empresas, principalmente as nossas empresas da região, estão vivendo um momento muito bonito, que é através da entrega desse prêmio FebraMec. Nossas empresas, a maioria delas, são já certificadas com o ISO 14001, e fazem um belo trabalho aí no meio ambiente. Caxias do Sul se diferencia pelos tratamentos do meio ambiente, por tudo que é feito aqui na nossa cidade. Eu acredito que essas empresas que vão ser premiadas, estão sendo recebidas aqui pela FebraMec, devam ter uma conotação especial, porque são empresas que se preocupam com o meio ambiente. E o meio ambiente é a discussão do nosso futuro, o ensinamento às nossas crianças, e isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então eu queria aproveitar o momento para parabenizar todas as empresas que vão receber o prêmio hoje, e dizer que isso é uma conquista não só das empresas, mas sim do nosso município e da nossa região. Essa iniciativa da SIC de receber essas empresas aqui, também faz parte um pouco do orgulho que vocês sentem dessa defesa do meio ambiente. Olha, sem dúvida, nós hoje aqui em Caxias do Sul, nós temos mais de 32 mil CNPJs ativos, nós temos uma diretoria dentro da SIC que cuida exclusivamente do meio ambiente, e receber, recepcionar essas empresas aqui na nossa entidade, é um motivo de orgulho, porque nós hoje falamos de meio ambiente desde a pequena, da micro e da média, e da grande empresa. Então, todo mundo está trabalhando em prol de termos um futuro melhor, e o meio ambiente faz parte disso. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Obrigado a você, muito obrigado. O presidente da FUNCICE de Minas Gerais, Carlos Delfino, está aqui prestigiando o prêmio Febra-Mec Meio Ambiente. A FUNCICE faz ações parecidas com essas que tem aqui. Conta um pouco para a gente sobre os cursos e os programas da FUNCICE. Sim, a FUNCICE está localizada em Contagem, Minas Gerais, tem uma responsabilidade de atuar e ser mantenedora de um curso técnico de meio ambiente e segurança do trabalho, e nós, com nossos técnicos, alunos próprios nossos, contratados como técnicos, trabalham diretamente com as indústrias, visitando a indústria em dupla, fazendo um diagnóstico, levantamento dentro da área de meio ambiente, dentro das indústrias, apontando e verificando todos os itens na área de meio ambiente, para posteriormente apresentar um relatório para as indústrias, mostrando aonde que o empresariado pode melhorar o seu processo na sua economia e, principalmente, preservando e cuidando do meio ambiente. Então, tu diria que é possível crescer e lucrar cada vez mais sem prejudicar o ambiente? Sem dúvida. O empresário vê que cuidar do meio ambiente é um grande negócio. Além de cuidar do nosso planeta, pode trazer um grande benefício, um recurso muito interessante para as empresas, para elas poderem não só crescer, como também economizar em todas as áreas de meio ambiente. Para nós é um privilégio, um prazer muito grande participar hoje da FEBRA MEC. Nós tivemos vários contatos com o Lelis, para até comparecer aqui pessoalmente, para trocar informações, experiências, que pensamos que esse assunto de meio ambiente é um assunto muito sério, que precisamos, dentro do nosso país, unir as forças, somar, para que nós possamos, junto com vários outros programas que temos a nível nacional, unir as forças e ajudar cada vez mais as indústrias nesse assunto de tão grande importância. Muito obrigada. Cumprimentos pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Suzana Maria de Conta, professora e doutora da Universidade de Caxias do Sul e diretora de Desenvolvimento Sustentável da SIC de Caxias do Sul. Conta um pouco para a gente quais foram os temas analisados para a premiação. Este prêmio nasce em 2007, nós estamos na quarta edição e são quatro categorias que as empresas estão se inscrevendo. Uma categoria é de água e influentes, uma segunda categoria é de resíduos sólidos e matérias-primas, a terceira categoria é de energia e o quarto prêmio é de emissões atmosféricas, em termos de categorias. Algo importante, e associando ao desenvolvimento sustentável, é importante entender o que consiste cada categoria. E o foco maior é a prevenção. Hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, não basta apenas tratar o problema, tratar o resíduo, é preciso minimizar a poluição. Então, as quatro categorias trabalham no sentido de minimizar ou não gerar o desperdício, ou desperdício de água, desperdício de energia, ou ainda de matérias-primas. Quando nós falamos em matérias-primas e resíduos sólidos, nós estamos falando em tecnologias mais limpas. Substituir, por exemplo, tecnologias, produtos, matérias-primas mais impactantes, por menos impactantes. E o que culmina também com as quatro categorias é programas de educação ambiental. Então, o prêmio está valorizando também as empresas que têm programas ou ações de educação ambiental. A educação ambiental, ela perpassa essas quatro categorias. Essa iniciativa de premiar as empresas que têm o cuidado com o meio ambiente serve também para mostrar que ter o cuidado com o meio ambiente não afeta o crescimento da empresa e, às vezes, pode até beneficiar. Com certeza e também muito pelo contrário, né? É um benefício. No prêmio, as empresas precisam demonstrar o desempenho social, ambiental e econômico. As três coisas não se dissociam. E isso que nós temos que demonstrar para a indústria. É possível, é necessário desenvolver, sim, práticas ambientais. Mas temos como mostrar esse desempenho econômico. Com certeza absoluta. Como membro da comissão julgadora, teve dificuldades para escolher o vencedor? Olha, tem várias áreas, né? Eu sou da comissão, porém, a gente julga dependendo da área e especialidade que nós temos. Em princípio, para matérias-primas e energias, não tivemos muitas dificuldades. Foram propostas diferenciadas, né? E cada indústria, ela tem a sua proposta, as suas especificidades, né? Mas, enfim, avaliar não é fácil. Não é uma tarefa, assim, fácil. Mas, foi apontado, né? E, com certeza, quem recebe o prêmio é merecedor. Muito obrigada, parabéns. Tá bom, obrigada. Advogada, especialista em direito ambiental, Juliana Flávia Matei, está aqui prestigiando o prêmio Febra-Mec Meio Ambiente. Como tu diria que o direito ambiental está relacionado com o prêmio Meio Ambiente? Na verdade, o prêmio Febra-Mec Meio Ambiente, ele vem coroar as ações que vão além daquilo que é simplesmente cumprir a lei ambiental. A gente tem uma legislação ambiental que está cada vez mais rígida, né? E o prêmio vem exatamente coroar aquelas ações, aquelas condutas que vão além desse mero cumprimento da legislação. Então, essas empresas que a gente vê aqui hoje, elas tiveram que passar por uma seleção comprovando que elas cumpriram todos os requisitos legais para estarem em funcionamento. E, além disso, tiveram que desenvolver projetos, ações dentro da sua área de produção que trouxessem algum tipo de benefício ao meio ambiente, além daquilo que a própria lei exige. Então, essa é a importância que a gente vê no prêmio Febra-Mec. Por mais difícil que seja, juridicamente, de realizar essas ações, é importante valorizar o meio ambiente, mesmo que seja difícil. Com certeza. Eu acho que esse prêmio é um auxílio muito importante para a conscientização de que cumprir a legislação ambiental não é mais apenas uma obrigação. Ela é realmente uma janela de oportunidades. É uma janela para se conseguir novos negócios, para se abrir novos mercados e para fazer aquilo que a empresa está obrigada a fazer e, ainda assim, colher os frutos disso tudo. Então, vem em favor de todo mundo. Vem em favor da sociedade, mas vem em favor da própria empresa também. Muito obrigada. De nada.